Esse vídeo vai ser um pouco mais específico, é um pouquinho mais pra quem já trabalha com steel frame, mas vamos lá. Você sabe que em laje de steel frame, a gente normalmente trabalha com sistema treliçado, né? Só a gente trabalha também com perfis corridos, mas a gente trabalha normalmente com treliçado. E eu vou te contar agora, nesse momento, o dia que eu descobri a maneira correta, a ideal, a mais segura de fazer uma treliça de piso. E um detalhe, gente, é um pulo do gato, mas um pulo do gato que faz total diferença, você vai ver isso agora, nesse momento. Se você não sabe quem eu sou, se você não conhece o meu trabalho, se você não sabe as obras que eu já fiz, eu vou te falar. Sou Helena, conheci também como dama do gesso. Tô no Mercado da Conselho Silvio já há alguns tempos. Fiz os projetos mais emblemáticos de steel frame de todo o Brasil. Quando eu falo emblemático, são grandes, diferentes, coisas que normalmente a galera não faz. Infelizmente, eu sou daquele tipo que inventa sarna pra se coçar e não vai fazer as casinhas, né? As nossas casinhas. E é o seguinte, o que eu vou te falar pra você? Normalmente, sistemas de piso, quando a gente trabalha com steel frame, a gente tem as treliças de steel frame espaçadas, né? A cada 60, a cada 40, coincidindo com os perfis da parede. Detalhe importantíssimo pra você. Treliças de piso, as pessoas acham que é só pegar o perfil, fazer as diagonais, botar lá, fixar e tá tudo bem. E aí varia o tipo do aço, 0,80, 0,95, 0,25, perfil de 90, perfil de 140, o que seja. E não se atenta em mais nada. Só que é muito importante você prestar atenção nisso. Não necessariamente, aquela diagonal, aquele perfil da diagonal que faz aquele vezinho, assim ó, tchu, 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 tchu. Aquele perfil, não necessariamente, ele vai ser o único responsável pela resistência dessa treliça. Muitas vezes, os parafusos são fundamentais. Querendo ou não, eu vou te falar uma coisa. Nosso sistema de perfil não pega nada. O que pega é o parafuso. O que importa é a jossa do parafuso. O parafuso que é o mais importante. Ele que vai ser fundamental pra garantir a sua estrutura. Tem gente que faz umas economias porca com o parafuso. Tem gente que bota aquele parafuso de drywall pretinho no steel frame. Jesus Cristo Senhor, se você me assiste, você nunca vai fazer isso. Tá me escutando? Não pode. Parafuso de drywall, parafuso de drywall. É um elemento não estrutural. Tem um tipo de proteção contra corrosão completamente diferente. O formato dele não foi feito pra enrijecer e garantir a estabilidade da nossa estrutura. Gente, parafuso é um negócio sério. Se você é engenheiro mecânico ou conhece algum engenheiro mecânico, vai conversar com ele de parafuso. Gente, parafuso é um negócio sério mesmo, tá? O parafuso faz toda a diferença e é ele que pega a carga. E muitas vezes, quando você vai fazer a análise estrutural da sua treliça de piso, um único parafuso não é suficiente. Muitas vezes você tem que trabalhar com mais parafusos. Isso acontece principalmente nas pontas, no final da treliça, onde o cortante é muito maior. Se você é engenheiro, se você é calculista, você vai entender o que eu tô falando. O arquiteto é inteligente também, que eu sou uma arquiteto inteligente, viu? Então, no final da sua treliça, o cortante é maior. Onde que o cortante é maior, a gente precisa normalmente de mais parafusos, pois eles que são responsáveis pela resistência ao cortante. Então, muitas vezes, né, a grande dica, a grande diferença é, analise. No final da sua treliça, você precisa de um, dois, três, quantos parafusos. E se você não conseguir botar tudo na diagonal, aí vai o pulo do gato. Trabalhe com fita de aço, com placa de bucê, aumentando o número de conexões que você pode fazer, aí enrejecendo, assim, da maneira correta a sua estrutura. Muitas vezes, as pessoas ficam falando, ah, é porque a laje do steel frame me mexe, ela se movimenta. Meu Deus, ela arranja, ela faz barulho. É porque eu infeliz não botou a quantidade de parafuso correta. Ou então, não usou o parafuso correto. Então, primeiro, usa o parafuso correto, beleza? Vamos combinar isso? Cara, isso é importante, isso é importante demais. Você tá na minha lista de WhatsApp? Tá na minha lista de WhatsApp? Na lista da dama? Então, se você não tá, vai lá, entra agora. Aqui embaixo tem o link. Vai lá. E manda pra mim, pelo amor de Deus, se você vê uma laje rangendo, me manda. Tira a foto, faz um vídeo, me manda. Que a gente vai... Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar que é falta de parafuso. Eu posso ter certeza. Falta, me manda. Me manda porque a lista tá lá, a galera dá sugestão de tema, a gente conversa. Melhor gente pra caramba. Vai me manda lá e fala, Joana, aqui ó, a Helena falou do vídeo pra eu mandar que é a laje rangendo. Tô mandando. E você vai ver, a gente vai analisar junto. E é parafuso. As pessoas não dão devido ao valor aos parafusos. E o grande truque é, precisa de mais parafuso? Tá botando os parafusos corretos? Depois você vai colocar chapa de gocê. Você vai pegar placa de aço. Não é qualquer placa de aço. Muitas vezes a espessura, o tamanho dela faz toda a diferença. Por isso que cálculo de steel frame não é simples. Não é qualquer calculista que sabe fazer. É um projeto muito mais complexo do que as pessoas pensam, tá certo? A pessoa acha que é só botar o perfil cada 60, cada 40, tá tudo bem. Steel frame é muito seguro. Vou te falar se você fizer isso. Se você pudesse, faz um, dois andares e não vai dar merda nenhuma. Agora, se você quiser fazer vãos maiores, vãos maiores que 5 metros, se você quiser fazer 3 andares, ou se você quiser fazer uma carga, tipo assim, botar uma piscina em cima ou com a caixa d'água muito grande, aí vai dar merda. Nosso sistema é um sistema muito, muito, muito seguro. Cara, é extremamente seguro. A gente tá trabalhando com aço. Aço, cara, é um material excelente de se trabalhar. Tem uma qualidade superior, acima da média. Mas faz toda a diferença quando você pega, tenta no detalhe. Tipo, essa do parafuso, da treliça. Então, o grande detalhe de treliça é parafuso. Foca no parafuso. Use o parafuso certo. Não inventa de botar parafuso errado. Não bota rebite também. Não bota. Muita gente não botou na rebite. Inclusive, lá na minha imersão de steel frame, eu falo isso o tempo todo. Usa porcaria do material certo. Não inventa. Eu falo, quem é você pra inventar? Eu que trabalho há um tempão, não invento. Eu sigo os manuais. Não invento, não invento. Merda, eu sigo o manual, eu sigo a norma. Faço bonitinho, gente. Faço bonitinho. Por isso que eu já tô tentando no mercado. Lá na imersão, eu falo isso. Então, se você quiser saber mais sobre a imersão, aqui embaixo, clica lá dentro do mesmo WhatsApp. Você pode falar com a Joana. Joana te atende, tira as dúvidas. E tem um site maravilhoso que a gente lançou agora há pouco tempo. Tem informações lá dentro também. Inclusive, com um blog com muito mais dica em texto. Mas eu acho que isso aí, gente. Fica a dica, então. Foca no parafuso. Foca nas conexões. Calcula o cortante. Que sua laje não vai ter problema. Grande beijos. Tchau, tchau. E até a próxima. E até a próxima.